E aí, galera, bem-vindos ao Juliana Lata e vamos continuar falando sobre liderança aqui. Eu quero começar com uma frase de John Maxwell, John Maxwell que a gente conhece, que é uma pessoa tão referência nessa questão de ensino sobre liderança, e ele fala que liderança é influência, nada mais, nada menos. Então, qual que é a influência que você tem? É isso que mede a sua liderança. Você pode até ver pessoas que têm cargos e posições, mas a real liderança é medida pela influência daquela pessoa na vida das pessoas ao redor e na sociedade. Então, tá bom. Então, a liderança é a influência pela qual você escolhe ser responsável, ser bom mordomo e crescer. Então, nós somos responsáveis por aquela influência, nós somos bons mordomos daquela influência e nós precisamos crescer naquela influência. Isso aqui eu estou dando um pano de fundo para aquilo que eu vou falar. Você precisa ser responsável pela influência que te foi conferida. Você recebeu uma certa influência, uma esfera de influência. Você precisa ser responsável com aquilo. Você precisa, então, ser bom mordomo e fazer ela crescer. Você precisa cuidar daquilo. Então, você tem que ser responsável por aquilo, cuidar daquilo e expandir aquilo. E eu quero que você abra comigo em Êxodo 23, que a gente vai ler aqui alguns versículos. Então, você presta atenção, tá bom? Êxodo 23. A gente vai começar no versículo 20. E fala o seguinte. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eveus, aos jebuzeus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéreo. Completarei o número dos teus dias e enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os eveus, os cananeus e os eteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Bom, a gente leu aqui, então, Êxodo 23, do versículo 20 ao versículo 31. É um good chunk da palavra, um pedação grande aqui da palavra, das escrituras. Mas ele nos dá um panorama bem interessante daquilo que eu quero falar. Porque nós começamos aqui o episódio de hoje falando sobre influência. Então, você recebe uma influência pela qual você é responsável, você tem que ser bom mordom e tem que fazer ela crescer. E aí, a gente entra aqui e, voltando, Maxwell fala que liderança é influência, nada mais, nada menos. Então, nós entendemos a importância da responsabilidade da influência que nos é dada e da responsabilidade de fazer ela crescer, de cuidar bem dela e fazer ela crescer. E aí, quando a gente lê Êxodo 23, está falando o quê? Que está falando sobre a terra que vai ser entregue a eles, mas está falando, então, que vai enviar um anjo adiante deles para guardar aquelas pessoas, aquele povo, pelo caminho e que leve ao lugar que Deus já tem preparado para eles. Então, já está mostrando que eles estão indo para um lugar que já foi preparado, eles estão indo para o lugar de influência que já está sendo preparado para eles e existe um anjo que está levando eles para esse lugar de influência. Eu estou fazendo aqui uma analogia, estou conectando aqui as coisas, mas você vai entender que vai ser muito poderoso, tenho certeza que mexeu muito comigo quando eu entendi isso daqui. E quando está se referindo aqui a esse um anjo, você sabe que no Velho Testamento, quando fala o anjo do Senhor ou o anjo com letra maiúscula, está apontando para Jesus Cristo, tá? Então, é Deus, tá? E aí, está falando aqui, te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tem preparado. Então, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, nosso próprio Deus, ele está nos guardando, nos cuidando, cuidando da gente pelo caminho e nos levando para o lugar certo. E aí ele fala, guarde-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele. Obedeça, receba as instruções do Senhor e obedeça as instruções do Senhor, não se rebele contra ele, porque ele não perdoará a sua transgressão se você se rebelar contra ele. Por quê? Porque nele está o meu nome, aqui está falando, nele está, nesse anjo está o meu nome, ou seja, o anjo do Senhor, nele está o nome de Deus, é a representação ali do Senhor para o povo. Mas, se você diligentemente ouvir a voz dele e fizer tudo o que ele disser, então, eu vou ser inimigo dos seus inimigos. Presta atenção, não se rebele contra o anjo do Senhor, ele está te guardando e te levando em segurança para o lugar que eu já tenho preparado para você. Então, você tem que diligentemente ouvir a voz dele, acatar as instruções, obedecer a ele. Se você fizer tudo o que ele disser, então, eu, o Senhor Deus, vou ser inimigo dos teus inimigos. Ele está falando aqui, se você obedecer a mim, obedecer as minhas instruções, guardar os meus mandamentos, eu vou ser inimigo dos seus inimigos, eu vou ser adversário dos seus adversários, ou seja, aqueles que estão contra você também estão contra mim. Fica tranquilo, se você fizer o que eu estou mandando, se você me seguir, se você me obedecer, os teus inimigos são meus inimigos, eu cuido dos teus inimigos. Fica tranquilo, eu cuido, eu cuido, eu, o próprio Deus, vou cuidar dos seus inimigos. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará, então, a todos esses inimigos. Ele vai te levar aos amorreus, ateus, ferezeus, etc. e tal. E eu os destruirei. Presta atenção que ele está falando que o anjo vai levar o povo para esses inimigos, porque a terra pertence a esses inimigos ainda. Então, o próprio anjo de Deus, que está te guardando e te levando, ele está te levando na direção dos seus inimigos. Mas lembra que os seus inimigos são inimigos agora de Deus, porque você ouve a voz dele, obedece a voz dele, você é reverente, você tem temor do Senhor. Então, eu vou os destruir. Não se preocupe com os inimigos que você enfrentar ao longo do caminho, porque se você estiver nos caminhos de Deus, sendo levado e guiado por ele, ele está te guardando e ele mesmo vai destruir os seus inimigos, porque os seus inimigos se tornam, portanto, inimigos de Deus, inimigos dele. Mas aí ele fala, não adorarás os seus deuses. Você vai encontrar esses povos e eles vão ter próprios deuses, eles vão ter a sua própria cultura, eles vão ter as suas próprias línguas, eles vão ter os seus próprios jeitos de fazerem as coisas, eles vão ter as suas doutrinas, vão ter tudo. Você não vai adorar os seus deuses, não vai dar culto aos seus deuses, não vai fazer conforme as obras desses povos. Mas você vai destruir, lembra? Ele fala, eu vou destruir os seus inimigos e você vai destruir totalmente e despedaçar tudo o que você encontrar lá. Tudo. Porque eu estou te levando para uma terra, eu não estou te levando para aquele povo. Apesar de que ele está te levando na direção daquele povo, para que aquele povo venha a ser destruído por Deus, mas ele está te prometendo a terra, a influência. Então, fica aqui comigo. destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Você vai despedaçar. Quando você chegar naquele lugar de influência que Deus está te levando, você vai despedaçar tudo aquilo que antes trazia segurança para aquele lugar. Porque a sua segurança não está em como os outros constroem, em como os outros fazem, em como os outros se carregam, em como os outros se portam. A sua segurança está em ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, seguir a voz de Deus, confiar na voz de Deus. Está entendendo? Essa obediência, ela é que garante a sua segurança. Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o seu pão e a sua água. Ele vai abençoar aquilo que você tem que comer, aquilo que você tem para beber. Ele vai te abençoar com todas as suas necessidades. Ele vai te abençoar com todo o seu alimento espiritual também. Você precisa servir ao Senhor o seu Deus e Ele te abençoará. Tirará do vosso meio as enfermidades. Ele vai também trazer cura. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo. Completarei o número dos teus dias. Ou seja, você não vai embora nem antes nem depois. Não vai ter falta de produção de coisas. Não vai ter falta de... Não vai ter infruti... Infrutiferibidade... Sei lá como é que chama. Essa palavra que eu estou inventando agora. Mas você não vai ser infrutífero. Você vai ser frutífero se você obedecer a Deus. Frutífero em todas as suas ações, em toda a sua conduta, em todas as suas obras. E aí Ele fala... Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo povo onde entrares. Eu vou te levar para os seus inimigos, mas eu vou confundi-los quando você chegar lá. Porque eles são os meus inimigos e eu mesmo vou os destruir. Então você não precisa se preocupar. Sabe quando Deus te promete uma esfera, quando Ele te promete algum lugar, Ele te promete alguma coisa, uma terra. Você tem que entender que se você estiver fazendo de acordo com a palavra dEle, se você estiver seguindo aquilo que Deus está falando para você seguir. Se você estiver obedecendo a voz dEle, Ele está te guardando pelo caminho, te levando para o lugar certo. Ele mesmo é aquele que vai preparar aquele lugar e vai ganhar a terra para você. Então, se preocupe em obedecer, em ouvir, obedecer e seguir a voz de Deus. Porque Ele mesmo é que vai confundir os seus inimigos. Então, Ele está te levando para o lugar de influência que Ele tem para você estar e Ele vai fazer com que os seus inimigos venham cair diante de ti. Porque Ele vai enfrentar os seus inimigos, que os seus inimigos se tornam inimigos dEle e Ele vai destruir e vencer esses inimigos. E você precisa continuar obedecendo a voz dEle. E aí Ele fala, continuando então, Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas, ou seja, eu vou confundi-los e eles vão fugir de você. Também enviarei vespas de diante de ti. Vou enviar as coisas para já vencer os seus inimigos antes de você. Que lancem os Eveus, Cananeus, Eteus de diante de ti. Que mande eles embora antes de você chegar mesmo necessariamente lá. Agora, a chave está aqui. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Ele está falando aqui então sobre a nossa capacidade de influência. Porque Ele já está dizendo, eu estou te dando uma influência e você tem que ser responsável com ela. Então, eu estou te levando para o lugar e vão ser inimigos que você vai encontrar. Porque a influência, a terra, ela é dominada por pessoas. Ela é dominada por principados, por potestades, por espíritos. E nós precisamos conquistar essas terras que nos foram já prometidas e serão nossas. E Deus está nos levando para lá e Ele vai vencer os nossos inimigos. Mas Ele precisa que a gente expanda a nossa capacidade quando a gente chega lá. O que você está falando, Júnia? Presta atenção. Ele está falando aqui, não vou lançar todos os seus inimigos de diante de ti de uma só vez. Porque se eu te entregar toda a terra que eu tenho te prometido de uma só vez, você não tem capacidade de povoar essa terra de uma só vez. Você não tem capacidade de preencher essa terra de uma só vez. Então, você tem hoje uma área de influência. Está aqui. Na hora que você chega nos seus limites, nas suas beiradas, nas suas bordas, você percebe. Eu cheguei no meu limite. Eu não tenho mais para onde crescer. Deus vai fazer o quê? Eu vou te enviar e vou tirar os eveus, os cananeus, todos os seus povos inimigos de diante de ti. Eu vou tirar eles para que você venha a poder expandir. Então, as suas estacas vão ser mais esticadas, alargadas. Você vai estender as suas tendas. Você vai expandir a sua capacidade de influência. Mas, para você chegar lá, você expande de pouquinho em pouquinho. Porque você não consegue pegar uma tenda e esticar ela até todos os limites da terra prometida que você tem para você. Você tem que ir expandindo de pouco em pouco. Então, não queira com que Deus tire todos os seus inimigos da sua frente antes do tempo. Porque, se Ele fizer isso, você vai perder a própria promessa que Ele te deu, a própria terra que Ele te prometeu. Porque você quis que Ele mandasse todos os seus inimigos embora antes do tempo. É melhor que os inimigos estejam lá para que você continue crescendo em influência, continue crescendo em sabedoria, continue crescendo em autoridade espiritual, continue crescendo em unção, continue crescendo em aptidões, continue crescendo em habilidades. Para aí, a hora que você for expandir, você expande um pouco mais e você cresce um pouco mais e você é uma pessoa sólida, você é uma pessoa firme, você é uma pessoa que consegue cuidar da terra que te foi entregue. E, de pouco a pouco, Deus vai expandindo para que você venha ir crescendo aos poucos e conquistando aquela terra aos poucos para que você não venha perder aquilo que antes era benção para você. Então, é uma benção para você, mas não queira receber essa benção antes do tempo de estar pronto para você possuir essa benção e ter a capacidade, ter a influência para se expandir para dentro dessa benção. Faz sentido? Então, Deus tem uma promessa, Ele tem uma terra, Ele tem algo para você e você precisa se desenvolver até conseguir conquistar essa terra. E eu vou usar um exemplo aqui, que talvez vocês saibam, a gente tem a Dunamis Farm, que não é nossa, né? É do movimento e ela é para o reino de Deus, mas eu lembro que quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente viu foi assim, é muita terra, é muita terra, é muita terra. A gente não pode perder terra porque a gente não consegue carpir a terra, entendeu? A gente não consegue cortar o mato o suficiente, porque se você não sabe, o mato vai crescendo, vai crescendo, às vezes até começa a crescer a árvore e quando chega num certo limite, aquela árvore não pode mais ser cortada. E antes aquela terra que poderia ser usada para construção, para expansão, se você não consegue dominar, você não consegue colocar as suas carroças no lugar e você não consegue fazer a manutenção da terra, você perde terra porque você não conseguiu fazer a manutenção correta daquilo. Você não tinha ainda a capacidade para tomar conta de todas aquelas coisas. Então, por isso que a terra tem que ser nos dada aos poucos, para que a gente venha expandir a nossa capacidade. Quando a gente se deu conta lá da Dunamis Farm, a gente falou, tá bom, o nosso desafio aqui é conseguir manter esse mato curto para que a gente não venha perder a terra que Deus nos abençoou. Deus nos abençoou com essa terra. Nós não podemos ser maus mordomos e perder a terra que Ele nos deu. Lembra a influência? A influência, a gente tem que ser responsável por ela, bom mordomo e fazer ela crescer. Se a gente não consegue ser responsável por bom mordomo, a gente perde a influência que nos foi dada. Então, nós precisamos cuidar da terra que nos foi dada e crescer e pedir para Deus, Deus, vem vencer os meus inimigos, mas de acordo com a minha capacidade. E aí você também ora, Senhor, aumenta a minha capacidade, aumenta minhas habilidades, faz de uma forma sobrenatural para que eu possa me expandir, para que eu possa receber a terra que o Senhor já me prometeu, para que eu possa tomar conta dessa terra e para que as feras do campo não se multipliquem contra mim e façam com que a minha bênção se torne, então, maldição para mim. Então, Deus, Ele quer, pouco a pouco, lançar diante de ti os seus inimigos até que você se multiplique e seja capaz de possuir a terra por herança. Então, a sua liderança, a sua influência, ela tem que ser expandida de pouco a pouco para que você continuamente esteja crescendo, esteja se desenvolvendo, esteja aumentando sua influência e venha conquistar terra, venha conquistar terreno, venha conquistar influência, venha conquistar as esferas, mas que seja de pouco em pouco, você já sabe aquilo que Deus te prometeu, você sabe aquilo que Ele te falou, você sabe para onde Ele está te levando, você sabe, o anjo do Senhor está indo diante de você, te levando para o lugar, você sabe daquilo, mas fala, Senhor, só me libera aquela terra conforme eu for capaz de possuir a terra, conforme eu for capaz de me multiplicar e conseguir dominar e carpir a terra e controlar a terra. Senhor, me entrega a terra conforme as minhas habilidades, mas também venha aumentar e desenvolver as minhas habilidades. Bom, eu quero orar agora por você, Pai, eu peço para que cada um venha ter a revelação das terras para as quais o Senhor está nos levando e que nós venhamos olhar o anjo do Senhor nos guardando e nos levando para essas terras, nos levando até para dentro, para diante dos nossos inimigos, mas entendendo que o Senhor mesmo vai vencer e vai destruir esses inimigos, que nós venhamos entender esses lugares de influência que nós temos, que nós venhamos atuar com responsabilidade, com boa mordomia e com crescimento para que nós venhamos possuir a terra que o Senhor já nos entregou por herança. Em nome de Jesus eu oro, que você venha ter a sua liderança, a sua capacidade de liderança ainda mais expandida, e que você venha orar pelas promessas de Deus na sua vida, mas não querer elas antes do tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. E não esquece que a gente está no YouTube também, compartilhando as redes sociais com o pessoal e vai lá no meu Instagram, Junior Hayashi, me contar o que você tem achado dos nossos episódios aqui do Junior na Lata. Fica com Deus e até mais. Fica com Deus e até mais.